Pessoal, tudo beleza? Ó, eu acabei aqui de achar um celular, caiu do bolso da Vera, tá? Ela tava, acho que na garupa de uma Bross, tava numa moto Bross e aqui, ó, e o celular caiu do bolso dela, aqui no Santa Maria, naquela rua que dá quase no Monumento ao Colô, na Marcelino Pires aqui, tá? Aí eu entrei no, acho que ela não tem Face, eu entrei no Zap dela, e tá aqui, ó, é a Vera, pra quem conhecer aí, me ajude a devolver esse celular, tá? Ela perdeu aqui no Santa Maria. Ok, pessoal? Abílio Petramalli, jornalismo comunitário, gratuita comunidade e a gente procurando sempre dar os bons exemplos às nossas crianças, porque elas precisam desses bons exemplos. Aquele negócio de achado, não é roubado, enfim, né? A gente tem que eliminar um ditado como esse e procurar achar as coisas e fazer todo o esforço possível pra devolvê-las aos donos, porque quem perde precisa daquilo que perdeu. E não perdeu porque quis, né? Foi um acaso, né? Uma, enfim. É, é, então vamos, vamos ajudar a devolver o celular aqui, ó, ó lá, o celular, o celular da, da Vera aqui. Ok? Pessoal, tamo junto, Abílio Petramalli, jornalismo comunitário, gratuito. Você acompanha as nossas atividades aí pela página face Abílio Petramalli e canal YouTube, tá? É, estamos com o projeto agora de instalar bebedores na cidade de Dourados, tá? É, que a renda aí vem de recursos do projeto Coletando Abílio Petramalli, que faz do lixo reciclado a renda pra estar instalando esses bebedores e também apoio de empresas aí de Dourados, tá? O que que basta pra instalar esses bebedores? É, a cada 10 mil curtidas na página Abílio Petramalli, página Facebook e a cada 10 mil inscritos a cidade de Dourados vai ganhar uma estrutura dessas de hidratação, ok? O próximo agora é lá no final da Marcelino Pires. Estamos aguardando a página Abílio Petramalli no Facebook atingir 10 mil curtidas e o canal YouTube 10 mil inscritos. Ok, pessoal? Daí mais uma estrutura dessa de hidratação. Já tem uma lá no parque, é a no Fufiara Vante, que é atrás da rodoviária, tá? Então a cada 10 mil curtidas na página face e a cada 10 mil inscritos no canal YouTube Abílio Petramalli uma estrutura dessa de hidratação será instalada gratuitamente em Dourados. Ó, e vamos ajudar aqui a devolver o celular da Vera, tá pessoal? Foi perdido aqui no Santa Maria. Tamo junto, criançada, vida sem drogas, sempre pra gente fazer o bem aí e dar ótimos exemplos às nossas crianças. Fiquem com Deus e vamos devolver, vamos ajudar a devolver o celular da Vera aqui. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.